É com muita, muita emoção que assumo esta responsabilidade que os portugueses hoje me confiaram. 30 de janeiro de 2022, António Costa segura a segunda maioria absoluta para o Partido Socialista em 45 anos de democracia. O povo votou e o PS ganhou. Rompendo com uma coligação à esquerda e a ter de lidar com novos partidos na oposição, a maioria absoluta foi explicada pelas outras forças políticas, pela falta de união à direita. O resultado que tivemos está muito longe daquilo que entendíamos que íamos ter. Este é um mau resultado para o CDS. O resultado do Bloco de Esquerda é um mau resultado, é uma derrota e neste partido encaramos as dificuldades tal como elas são. Somos a terceira força política em Portugal. Este é também um mau resultado por causa do resultado que teve a extrema-direita e o Chega e devemos abordar isso também com clareza. Portugal merecia mais esta noite, mas a direita não soube estar à altura das suas responsabilidades. Nestas eleições soube dois partidos que podem cantar vitória porque atingiram os seus objetivos. O preocupa. Deixa-me dizer as frases completas. Não importa. É a eventual maioria absoluta do Partido Socialista. António Costa, eu vou atrás de ti agora. Eu vou atrás de ti agora. A esquerda mobilizou-se através do voto no Partido Socialista para evitar que o PSD pudesse nomear o primeiro-ministro. E à direita isso não aconteceu. Apesar de tudo o que diziam de nós, que vinha aí o fascismo. Eles vão querer deixar o salvo-deutsch, sabe-me. Rá vão dizer o salvo-deutsch. Deixa-me deixar o salvo-portugueses casaco. Todos em portugueses aqui, deixa-me deixar o salvo-portugueses casaco. Cada deputado racista eleito no Parlamento Português é um deputado racista a mais. Gabriel! Gabriel! Acho que vai ser o deputado mais racista de Portugal. É conversa de derrotado. A partir de agora nós falamos só com o PS e com o PSD. Foi uma vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade. A estabilidade deu lugar a quatro remodelações, onze exonerações e a entrada de 14 novos governantes em apenas dez meses de legislatura. Ao fim de um ano de maioria absoluta, os partidos questionam como pode o Governo demonstrar-se de tal forma instável. Este Governo é incapaz de se focar e de dar estabilidade. Há governação. É um conjunto de casos que se sucedem em Catadupa numa enorme atrapalhada que marca este ano de governação. E por isso é um Governo de atrapalhada. Isto acaba com um Governo cheio de casos, de casinhos, de corrupção, de incompatibilidades, que têm manchado a autoridade política dos governantes, sem que estes se preocupem a dar qualquer explicação sobre os casos, refugiando-se no seu estatuto ou no segredo de justiça. Tem três características. A primeira é a incompetência e a segunda é a incapacidade. E este Governo tem uma característica muito sua, a que se juntou a estas duas, que é a da instabilidade. Talvez não fosse tão previsível que um Governo de maioria absoluta se fosse revelar ser o Governo mais instável dos três governos de António Costa. E não podemos continuar a ter dinheiro a ser perdido, seja para fenómenos de corrupção, seja para casos e casinhos, ou até mesmo agora com as jornadas que vamos ter com a vinda do Papa a Portugal, mais de 6 mil milhões de euros. Isto é completamente um absurdo, tendo em conta as circunstâncias em que o país se encontra. A primiscuidade que existe entre poder económico e poder político, ou membros do Governo que estão em funções públicas, depois passam para o exercício de altos cargos em empresas e grupos económicos, portanto é reflexo desta opção política. Desbaratou a confiança dos portugueses, temos vivido um clima de grande estabilidade política e o Governo, ao invés de se concentrar naquilo que era essencial, num ano que foi difícil, que era a resolução dos problemas das pessoas, das portuguesas e dos portugueses, viu-se envolvido num conjunto de casos de demissões de membros do Governo, detrapalhadas, que me levam a dizer que este ano foi verdadeiramente uma decepção do ponto de vista político. Entre os tais casos e casinhos, conta-se a demissão de Carla Alves, enquanto Secretário de Estado da Agricultura, que esteve no cargo durante apenas 26 horas. Conta-se também a demissão de Miguel Alves, enquanto Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, depois de várias semanas de polémica em torno dos processos judiciais de que foi alvo pelas atividades enquanto autarca de Caminha. Já a 4 de janeiro deste ano, registou-se a quarta remodelação, surgida depois de se saber que Alexandre Reis, então Secretária de Estado do Tesouro, tinha recebido uma indemnização da TAP no valor de meio milhão de euros. A saída arrastou as demissões do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e do respectivo Secretário de Estado, Hugo Mendes. João Galamba, até aí Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, passou a Ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves passou a Ministra daquela pasta. Se Costa suspendeu para já a densa das cadeiras, a oposição diz alto e para o baile. Nós estamos preparados para se o Sr. Presidente da República, porque é ele que tem a competência constitucional de avaliar do regular funcionamento das instituições, se o Sr. Presidente da República achar que deve haver eleições, nós estaremos preparados para isso. Ninguém, penso que falo por todos os meus colegas, que sejam líderes parlamentares ou líderes políticos neste momento, acredita que o Governo dura aos quatro anos, apesar de o habituem-se de António Costa, acho que todos nos habituámos é que vai haver mudanças do Governo no decurso deste período e isso é um sentimento de instabilidade muito grande que é a responsabilidade do Governo. Se o Governo não diz ao país, vamos discutir o país do futuro, não só na economia, mas também no Estado de Direito e também na democracia e também na luta contra a corrupção, acaba por ser apanhado na voragem dos dias. Tem uma maioria absoluta, tem a maioria dos Presidentes de Câmara, tem a maioria dos Presidentes Junta de Freguesia, tem a maioria dos Eurodeputados, tem condições únicas para não desbaratar do ponto de vista político esta oportunidade e temos um Governo completamente virado para os seus problemas internos, para os problemas dos seus Ministros, para os problemas das senhoras e dos senhores secretários de Estado. Este ano foi o ano do caos nas urgências, em particular nas urgências de obstetrícia. É o ano do caos nas escolas porque os professores não conseguem ver respondidas as suas reivindicações de há anos. E é, portanto, um Governo que está a falhar nas promessas que fez de governação. No início de ano marcado por manifestações e greves de enfermeiros, professores e trabalhadores da TAP, para o Partido Socialista é tão só natural que as remodelações aconteçam. Lembram a boa relação institucional com o Presidente da República. Creio que nunca houve um período tão longo da nossa história onde o relacionamento entre Presidente da República, Assembleia da República e Governo tenha sido não só tão pacífico, mas tão construtivo como aqueles que têm existido nos últimos seis anos. Garantem também que a sucessão de crises de gabinete é o resultado de uma governação dinâmica e de constante atenção aos problemas internos. Se tivermos um bocadinho de atenção, em quase todas as pastas governativas nos últimos sete anos houve mudança de ministro. E até ministros que tinham uma tarefa e passaram a ter outra. É evidente que surgiram casos que poderiam ter sido evitados se tivesse havido cuidado e a prevenção adequadas. Faz parte da dinâmica, a renovação das equipas, periodidades diferentes durante os últimos sete anos. Temos que fazer uma boa gestão da equipa e o Primeiro-Ministro compete fazer essa tarefa. O próprio Sr. Presidente da República já reconheceu que é essencial preservar a estabilidade e a continuidade da ação do Governo e no Parlamento o PS dispõe de uma maioria confortável que também permite continuar a executar a sua política e o seu programa de governo. Na oposição, poucos líderes partidários resistiram à maioria absoluta. Rui Rio deu lugar a Montenegro. Na iniciativa liberal, João Coutinho Figueiredo foi sucedido por Rui Rocha. No CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Centres foi sucedido por Nuno Melo e pela perda de representação parlamentar. Os partidos concentram-se agora em apontar o que chamam de autoritarismo socialista, que não permite o escrutínio na Assembleia. E é o próprio Partido Socialista que muitas das vezes serve de muralha para impedir vinda de membros do Governo ao Parlamento e por isso frustrando essa possibilidade de fiscalização. Esta maioria absoluta julga-se um poder absoluto, que tudo manda, que tudo pode, que tudo controla. E é isso que tem acontecido do ponto de vista do ano parlamentar. Quando fala de diálogo, vimos diálogo foi com o patronato e com os grupos económicos. E isso nota-se nos casos de Fernando Medina, de João Cravinho, de Eduardo Cordeiro e nos vários casos que já levaram admissões e mostra que António Costa está cada vez mais cercado e cada vez mais sozinho. É preciso acabar com esta lógica de bipartidarismo em que há apenas uma alternância entre partidos e não há umas alternativas e, portanto, é preciso reduzir o peso eleitoral de dois grandes partidos, esse peso eleitoral estar mais espartilhado por diferentes sensibilidades e é um sinal de grande maturidade que a democracia portuguesa vai passar a dar quando os governos são constituídos após o entendimento de várias forças políticas. Sabem perfeitamente que a maioria absoluta foi muito contingente, foi porque antes tinha fracassado a geringonça, que era a solução preferida de governação que tinha sido sufragada em 2019 por muita gente e, portanto, o meu conselho ao PS é que pare de falar de maioria absoluta e que governe como se não a tivesse. Bom, o primeiro garante que não pintaremos o risco sou eu próprio. Como tem acontecido, nós temos votado contra e quando nós votamos contra, os partidos da oposição têm sempre instrumentos de defesa das oposições mas não podem pedir ao Partido Socialista, quando discorda, que vote a favor, isso não o faremos. Apesar das incertezas quanto ao governo, a oposição tem vários desafios concretos. A OCDES caberá voltar ao Parlamento. À esquerda há a certeza de que a geringonça faz parte do passado. O jadrez eleitoral vai começar a mover-se já este ano com regionais na Madeira, prosseguindo-a em 2024 nos Açores e com as europeias e no ano seguinte com as autárquicas. Se não houver antecipações dos calendários eleitorais, os portugueses voltarão a ir às urnas por duas vezes em 2026, primeiro para escolher o próximo presidente da República e depois para as eleições legislativas. Mas isto com certeza absoluta, apenas se o governo se aguentar até lá. e depois para as eleições legislativas.